Senhor presidente, os vereadores, munícipes presentes, imprensa, uma boa noite. Quero também, a respeito dessas questões políticas, às vezes a gente fica até desanimado, porque você não sabe nem quem acredita. Às vezes o povo, e sempre o povo, acaba pagando a conta e sofrendo. Quando está um governo no poder, a oposição fala mal, de repente a oposição, aquele que saiu, fala mal daquela. Vários já passaram pelo governo, não fizeram uma boa administração, querem voltar, os que estão querem continuar e a renovação é quase impossível. Os grandes não deixam o pequeno se sobressair e o poder fica nas mãos, geralmente, das mesmas pessoas. E a política, ela é muito boa, quando ela é feita às claras, mas às vezes ela decepciona muito todas as pessoas. E o povo anda desacreditado, devido a várias situações que ocorrem no nosso país. Então, é complicado dizer que os vereadores são os mais próximos à população. A população conhece pelo nome, sabe onde mora. O vereador anda junto com o povo, o vereador não se esconde. O vereador está no domingo, ele está num campo de futebol, ele está na sociedade. O vereador, ele vai na associação de moradores, ele vai no interior. O vereador, ele deve ser muito valorizado quando o vereador trabalha, o vereador está presente. Assim como o prefeito, que já é mais difícil o contato. E assim, os demais deputados, os senadores, que raramente a gente os vê. A não ser perto das eleições, ou quando vem algum projeto para a cidade, que a gente tenha o contato. Então, dizer que a nossa cidade, assim, eu estou feliz de fazer parte dos 13 vereadores. Que todos, pessoas boas, hoje eu ainda estava falando com o presidente, falando, nós temos uma bancada de vereadores, todos gente boa. Pessoas decentes, pessoas humildes, pessoas que trabalham. E isso faz e engrandece a nossa cidade. As pessoas que não acompanham o trabalho dos vereadores, elas criticam. O que ele fez, o que deixou de fazer. Porque elas não vêm, elas não acompanham, mas elas cobram. Então, quando você vem na Câmara de Vereadores, você tem a oportunidade de saber o que o teu vereador está falando, o que ele disse, qual lei que ele aprovou, como que foi que ele aprovou a lei. Porque muitas vezes é fácil ir lá no meio de comunicação e jogar os vereadores contra a população. E os vereadores não poderem se defender, muitas vezes. Então, é importantíssimo que seja acompanhado. Quero dar os parabéns também aos estudantes secundaristas de União da Vitória, pela luta, participação na sociedade. E hoje eu também quero falar a respeito da segurança pública, que já foi comentado na semana passada, o vereador Daldin. E isso é muito preocupante na nossa cidade, o aumento da violência. Cada dia está aumentando, é assalto, aumento de consumo de drogas, pontos. Devido a várias circunstâncias, e a nossa sociedade está sofrendo cada vez mais, e a gente precisa dar um jeito e um basta para que não venha aumentar. Eu tive uma conversa com o major, junto com a diretoria, lá do Conjunto Panorama, no ano passado, devido à violência no bairro São Cristóvão, demorava a viatura chegar na ocorrência. A gente foi lá com o pessoal da diretoria e propôs para o major que deixasse, nós íamos deixar a associação de moradores com a luz, água, telefone, toda a estrutura, tudo paga pela associação, para que a polícia pudesse fazer a troca de plantão, de repente atender o telefonema lá, chegaria mais rápido na comunidade, porque faz falta um módulo, e a gente sabe disso. O bairro São Cristóvão é enorme, grande, precisa. O major ficou de dar a resposta, agora foi trocado o comando do batalhão, a gente não teve a resposta ainda, mas solucionaria. De repente, ou deixaria menos a violência naquele local, devido ao que foram construídos os conjuntos, na proximidade, e se fosse atendido, de repente não estaria tanto na situação que está. Assaltos todo dia, pessoal andando à noite, viatura demorando a chegar, e é complicado. Precisamos melhorar a iluminação na nossa cidade, de repente pensar no monitoramento por câmaras de segurança, para a gente saber quem são as pessoas que estão andando, aonde que elas estão. Alguma coisa tem que ser feita, porque o aumento da violência, a cada dia, está assustando e assustando muito. a cada pessoa. Então, eu quero deixar essas palavras aí, dizer que foi bem falado também pelo vereador Daldinho, a criação da guarda comunitária, várias pessoas se manifestaram, e é uma preocupação de todos, vereador. Pois a segurança, é o que todos falam, quando chega a época de campanha, saúde, educação, segurança, vai vendo o panfleto da pessoa, está lá a segurança, saúde, mas quando chega, às vezes na hora da prática, não é bem assim, é o que as pessoas precisam realmente, e nós temos que cobrar. O nosso papel é cobrar. Semana passada eu falei a respeito dos esportes, e estou falando sobre a segurança, estou fazendo um levantamento da saúde aí, do União da Vitória, e quero fazer uso também, daqui a uns dias, a respeito da saúde do União da Vitória, que tem algumas questões, e a gente espera que melhore. O prefeito está com umas ideias aí, né, vereador Daldinho? Você está até sorrindo, esperamos aí que dê certo, para toda a população. Muito obrigado, que Deus possa abençoar todos.